Muita paz, muito dinheiro, muito progresso rapaziada E muita putarela Diretamente do papagaio Eu vou brotar no baile na intenção dessa colega Já tá bolado doido dentro da cueca Cuida do perereca, cuida do perereca Minha pistola tá puando É um assalto, abra a tela Cuida do perereca, cuida do perereca Minha pistola tá puando É um assalto, abra a tela Aumenta o som do paredão pra menina ficar suave Bonde do pitibo passando bonde das cadela Outro que é grave, toma, 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 toma grave No meu fico dela bate que é grave Toma, 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 toma grave No meu fico dela Muita agressividade nela Vou botar pra machucar Quer conhecer minha quebrada Pela papagaio Pela papagaio tá Toma lá da capa Pela papagaio Pela papagaio Pela papagaio Pela papagaio Pela papagaio Mais uma exclusiva do AJ Oficial Ritmo dos Mega Pela papagaio Pela papagaio Pela papagaio Pela papagaio Pela papagaio Pela papagaio